É possível restaurar jaqueta sintética? Pessoal, vamos lá sempre repetindo. Se for inteira em sintético, não, porque a peça desmonta inteira. Essa aqui eu peguei já no processo. As mangas em sintético. Aí sim, a gente vai retirar a manga, conforme já fizemos nessa aqui. Vamos fazer o molde em couro legítimo e colocar, para que nunca mais isso ocorra. Então, se a sua peça é inteira assim, em sintético, mesmo que às vezes o cliente fale Ah, Sérgio, mas está começando a descascar só um pouquinho na gola. A gente não faz, gente, porque ela vai começar a escamar inteira, principalmente quando a gente vai emendar aqui a costura, quando ela é inteira em sintético, tá bom? Então, sempre assim. Seria inteira em sintético, infelizmente, peça descartável. Sendo em qualquer outro tecido e algumas partes em sintético, aí sim, a gente reteira o sintético e coloca o couro legítimo. Confere aí como é que está ficando, por favor, depois deixa a sua opinião. E aqui, finalizado o trabalho, a gente vai dar um vapor depois, para desamassar o couro, mas ficou aqui nesse couro marrom café, que é tão escuro que parece preto. Dá esse pesato. Lindo esse casaquinho. E agora, com as mangas totalmente restauradas, a pelica é um toque único, delicioso. E nunca mais vai acontecer aquilo. Aqui estão os moldes, né? A gente tirou todo o sintético, esfarelar, embora com esse restinho, a gente tirou o molde e aqui, finalizado. Olha a diferença. Nunca mais isso aqui vai ocorrer. Nessa nova manga, agora, em couro legítimo. Tá bem? Então, quando você tiver roupas assim, que só poucas partes estão em sintético, a gente faz a restauração. Sérgio, quanto custou? O pessoal pergunta muito. Gente, cada caso é um caso. Estamos falando agora do final de agosto de 2024. 2024 ficou em 530 reais a troca dessa manga. Mas por quê? É uma manga simples. Ela não tem botões, ela não tem zíper, não tem nenhum outro detalhe. Foi a confecção da manga. Se tivesse zíperes, botões, outros detalhes, ficaria um preço maior. Tá bom? Esperamos que você tenha gostado. Só curtir aí e trazer pra gente.